Gostoso? Ele teve um pipa aqui no chão É ruim, filho Você quer mais? Dá um chocolate pro mim Cadê? Olá, seja bem-vindo ao canal Família França E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal Mas antes, já deixa aquele like Se inscreve no canal se não é inscrito E agora sim, um oi Um oi, gente Um oi, papai Oi, vamos nessa Bora lá Oh, meu Deus Ele foi lá no escuro sozinho E falou que peguei uma flor pra você, mamãe Ai, meu Deus do céu Olha que linda florzinha Oh, não Oh, oh E agora? Vamos correr Vamos correr? Cuidado, tá escuro Voltei aqui pra colocar o celular do céu pra carregar E a gente tava saindo quando vê o pneu do carro no chão O céu tá lá enchendo A gente tem um compressorzinho Muito bom Tenham em casa Que salva a vida E o celular dele descarregou E se a gente não sair também Os meninos tem um treco Olha a ideia da criança Gente, é isso aqui, ó Olha o tamanzinho Parece um pneu Que a gente conecta bem ali E salva a vida A gente perdeu as contas De quantas vezes Esse negocinho aqui Ajudou a gente Olha, gente Sou eu Olha, gente, é você Oi, tô na TV Opa, foi mal Ah, Laura Qual foi? Nem pra pensar, né Tem outra cancela vazia do lado Por que a pessoa vai pra trás de mim? Mas o brasileiro gosta de fila, então Opa, foi mal Bem gelado Gelente também Chegamos ao mercado E o nosso objetivo principal aqui É comprar comida pra nossa gatinha Hoje vai fazer um vídeo bem legal Mas o principal é comprar a ração da minha gatinha Que senão hoje ela não vai deixar ninguém dormir Miando E o vídeo super legal é a gente vai comprar novidades do mercado Coisas que a gente nunca provou E olha a criança Lego do Minecraft Eita Que legal Esse aqui é grande, né Mas a gente já acha Eita Pronto, chegou o paraíso dos gatinhos Deixa eu ver se tem alguma coisa legal Comprei um tempo desses aqui, ó, recheados Só que ela só comia os recheados Você acha que ela é boba? Mas esse aí é petisco É Não, mas tinha uma ração Tinha uma ração Tinha uma ração Tinha os recheados Ó, esse aqui não tinha pra gato Um negocinho desse Bifinho Ah, vou levar um Ó, tem aqui o calcete Hum, bifitos É de carne ou de peixe? De peixe, né? A gente sempre troca Mas quando troca Ela fica fazendo um cocô fedido Eu acho que é o de carne Não lembro, Laura Também não Se tiver novidade aqui também, hein? Será que vale? Não Que é provando Escape das garras do monstro Usando sua agilidade Mas eu não gosto de jogo assim Que não te falo Aqui tem um chave Prego, calabouço Parece interessante Quer descer? É brincadeira Né? Essa aí é roupa É brincadeira de criança De bebezinho Papai Avisa, papai Ai, meu Deus É um puff, gente Eu quero É É pra você montar mesmo Você quer ver, Liz? Você gostou? Aham Meu Deus Não é caro, não Ai, é caro sim 260 Eu vi errado Empurra Empurra, papai Empurra, papai Segura Gente, o esforço de uma ex-gótica Pra não pegar umas roupas pretas Tipo essa daqui, ó Da Malévu Nossa, que linda Pera Eu não tava nem querendo abrir Pra não cair em tentação Ah, tá linda, ó Mas eu já escolhi uma toda colorida Toda colorida mesmo Eu nunca uso assim E tem uma amarela Que abre ali, Carol E a Cruella Abre também, deixa eu ver É muito amarela pra mim Essa não deu não Não A da Cruella tá massa Ah, tá bonita, né? Mais ou menos É, deixa Mais ou menos Fechada tá mais bonita que a Bete Ai, eu preciso De Havaiana Ali, ó O tanto Tu, Antony, quer ver as patas de dinossauro Ah, meu Deus Que horror Nesse frio Nesse frio Todo mundo é de pantufa em casa Olha isso Pede pro papai Papai Nossa, que legal Tá da hora essa, né? Muito Leva sim Vai sim Senão eu vou voltar E vou comprar ela Peraí, bora ver pro papai Ali Olha Que da hora Que massa Mas não vou levar também não Tá me tirando Agora essa aqui eu tô pensando em levar Ai, tá legal também Gostei de todas as estampas Essa aqui eu vou levar O que vocês acharam, pessoal? Já comenta aqui Leva ou não leva? Gente, é um lugar que eu gosto de comprar roupa Pros meninos Porque é barato E tem umas coisas bonitinhas Agora eu vi pra mim também Não, não tô gostando Kel, ajuda aqui Que eu tenho que Posso ver minha roupa É porque eu tenho que filmar aqui Eu não consigo O que é que é? Coloca no caderno O que é que tem a prega? Papai Coloca Não dá pra descer Não, não dá pra descer Tá vendo que tá um pregado no outro O que você acha? Dá pra usar? Acho que esse dá pra usar 28 É porque é muito acolchoado, né? Mas o pé dele é quanto? É 25 Não, o 23 é o dali já Deve ser 28 mesmo É quase certeza que é 25 Apagou Saiu, apagou É, deve ser 26 Deve estar no 26 Esse aqui dá Dá E agora a Liz Não dá pra colocar agora, tá? É só em casa que a gente vai poder usar isso Coloca o seu sapatinho Deixa eu ver ali um pra Liz Senão ela vai ter um treco também Tem o da Minnie Mas acho que ela não vai querer da Minnie Acho que ela gostou mesmo desse de... É bom que não dá confusão Tá muito folgadinho Você gostou? Olha o Nemo Esse aqui não faz diferença Porque não fecha, eu acho Ah não, fecha Fecharia aqui Aham A missão é achar uma pro Kel O Kel sempre quis Essa Essa tá grande Não te serve Olha que gracinha Trinta e seis, trinta e sete Tô chegando lá Tá quase, Kel E olha, eu vou te dizer Eu nem vou escolher por esse preço aí Né? Se tiver Gente, eu coloquei uma no pé Só que tava pequena É muito confortável É só trinta e cinco, trinta e seis Olha o que você achou Isso é o quê? É, dos Avengers Olha a Junior Flávio Trinta e oito e trinta e nove Tá quase, Kel Eu vou ver essa trinta e trinta e nove Mas não vai dar nunca Vai não Nem entra Ah, não vai ter pra mim Bora procurar lá no fundo Tem muito Pipoca De pipoca Pipoca? É Que massa Olha, trinta e seis, trinta e sete Ou tem trinta e quatro, trinta e cinco Ou trinta e seis, trinta e sete Acho que trinta e seis, trinta e sete vai ser Porque você ou é O que é trinta e seis, trinta e seis Ah, que lindinho Do Frozen Olha isso aqui de bebê Que coisa fofa O Antônio tá muito empolgado, gente Olha essa trinta e quatro, trinta e cinco E as trinta e seis, trinta e sete E o seu é trinta e cinco, trinta e seis Como é que fica? Vamos ver E eu ainda tô procurando um pra mim Cara, se tivesse de unicórnio Serviu direitinho Serviu direitinho? Serviu Ai, que inveja de vocês, velho Ai, você vai ter que comprar na internet Não tem Mini Deixa eu ver essa daqui Essa daqui tá muito fofa Qual que eu levo? Qual que é? Não sei, ué Não sei o que vou usar Tá mais chamativo Qual que vocês gostaram? Número um ou número dois? E aí, Laura? Ai, eu tenho que comprar a baiana Deixa eu ver uma baratinha Qual que é a da Liz mesmo? Eu não lembro É do monstro Gente, a Liz saiu colocando um monte aqui no carrinho Ela tá vestindo tudo Ó, o meu é esse O dela era esse Ela gostou da minha Mas tá grande Mas qual o problema? Tá bom Acabaram de anunciar Que vai ter só mais trinta minutos De mercado aberto Então a gente vai provar as novidades Da parte de doce E talvez de salgadinho E se vocês gostaram A gente pode fazer um outro vídeo Em alguma outra sessão Que vocês indicarem Já deixei aqui nos comentários Bora, Kiel? Chegamos aqui nos doces E bora ver, tipo O que é que tem de novidade aqui Esse aqui é novo O que? Já achou? Tablete de batom com confete Nossa E tá escrito novo Aí, ó É bem novo Esse é o Pereça É nova embalagem Não conta, né? Batom novo Tablet de chocolate ao leite Bora Eu quero esse aqui, ó Com pedacinhos do biscoito Legal esse A gente vai procurar agora aqui E quando a gente chegar em casa Vocês vão ver E a gente vai provar pra vocês Saberem se é bom ou não Chegou a hora mais gostosa do vídeo Que é finalmente poder provar As novidades do mercado A Lígia tá ansiosa Lígia Tem o preferido dela Vamos ver por qual começar Bora sentar? As duas Fazendo guerrinha com o meu Com a minha pantufa Que já já eu vou estrear É novidades do mercado? É uma novidade pra mim É, você vai provar E só pra constar A novidade é pra gente Às vezes você pode conhecer algum produto Mas a gente nunca viu Então a gente pegou do mesmo jeito Mas eu acho que a maioria é novo mesmo Vou mostrar pra vocês aqui, ó O que é que a gente comprou Esses aqui de Jesus Tô com medo Ah, esse aqui é muito novidade Deve ser muito gostoso Então bora Tá parecido Mamãe Ah, não Esse aqui é o único que não tem novo na embalagem Então não sei Mas eu nunca vi Nunca vi também Chitos caramelos Chitos pipoca doce Pipoca de verdade estourada só em ar quente Olha lá Vamos ver, vamos ver Vamos começar por esse Já tá na mão Saudade de abrir um pacotinho assim Nossa, é grandão Parece pipoca de verdade mesmo E é, né? A gente é Primeiro o Antônio e a Alice provando Come É, pipoca? Pipoca, pode comer Gostoso? A Lili gosta de pipoca Gostoso Muito bom Muito gostoso Muito mesmo Bem com creme crocantezinho E o gosto de caramelo bem A gente tem que comer pouco Que é muita coisa ainda Hum, verdade Acho que pipoca é impossível Comer só uma e largar Tem que ter muito aí, né? Caramba Batom, tablete ao leite com smarts Uns disquete Uns MM Depende aí do que Abre Parece normal Um pedacinho E um pedacinho pra cada Ó, um confete É bom É um chocolate ao leite mesmo É que tem uma crocânciazinha no meio Do confete Legal Ele tá tentando tirar o confete Acho que eu ia tentar fazer O Kel vai tentar O Kel tá com inveja do Antônio Espera Meu filho vai ficar duas horas Correndo Esse pedacinho Você faz isso, Kel Eu ia derreter ele na boca E tirar o confete inteiro Eu acho Mais fácil Não tem emoção Mas aí, é, pois é Não tem graça Agora não Espera Tá quase, gente Tá quase E a sujeira que vai fazer? Que já fez Tirou o confete? Que vontade de pegar E tirar esse confete Olha o confete O Tony vai tirar o disquete? Uhum Gente, é cada coisa Olha a Lila Deu? Coloca na boca Nossa Já foi Vamos ali lavar a mão? Ah, tirou Matou a mamãe Tirou Aê Uhul Agora come o disquete Também é chocolate Bate aqui Bate aqui não Vai lá Que você tá com a mão suja E a Lila está pegando chocolate aqui Sem ninguém ver Nossa senhora A gente vai pra um Que não é novidade pros meninos Porque eles comeram sem querer E a gente vai provar Ah, vem um pacotinho dentro Tem um pacotinho com dois cookies Que legal Ó, negresco cookie Bora ver a casinha Você quer isso? Ai E a gente aqui, ó Um cookie Cookie negresco Bem forte Bem forte esse, gostoso O Anthony escolheu esse O novo Bisório Esse é diferente Porque ele é branco por fora E tem uns biscoitinhos por dentro Rapaz O outro É marronzinho É um waferzinho, né? Era, não era? Qual era aquele cookie? E tinha também Era por dentro Chocolate preto Naquele branco Que a gente gosta E esse aqui parece Que é biscoito, né? Tá com cara De que vai ser Meu favorito da vida E tá falando que é novo Você quer? Pode pegar Olha só Ele praticamente É só tipo Sapecado Chocolate branco É Mostra aqui pro pessoal Hum Gente E é muito bom Ele é bem diferente Eu quero um Não ganhei Abre pra mamãe A Liz tá apreciando o dela Olha o meu Muito diferente Aprovado Bom, agora a gente vai quebrar um pouquinho Do doce E ir pro salgado Esse salgadinho já foi o nosso preferido da vida O amaca, né? De churrasco É novidade Vamos abrir? Ele tá girando aqui Tem 10 minutos Achando que tadinho Ó, deixa eu te mostrar como é que abre Puxa Vai Nossa, tá duro mesmo Uau A Liz A Liz já tá indo Querendo ver Sente o cheirinho Não sei porque eu tô curiosa com o cheiro Cheiro forte Deixa eu sentir o cheiro Hum Não tem nem um salgadinho que lembra Não Ah, ele já pegou o dela Ah, o Antônio quer cheirar também Não E aí, Liz? Olha Lembra Aquele Pingo de ouro churrasco Hum Lembra do pingo de ouro churrasco? Lembra ele É sapecado Então, ó Tem uma marca aqui Que não passou O temperinho, sabe? Aham Muito bom Hum Nem parece pringo Não Tá mais com cara de pringo de ouro mesmo E tá com a cara daqueles que você vai comer, 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 comer e quer mais Hum Hum Sabe aquele salgadinho que fica lá assim no finalzinho do pacote? Que é bem salgadinho, bem concentrado Todos eles por cima Muito bom A gente vai voltar pro doce Porque eu quero deixar esses desafios aqui pro final O wasabi, eu tô meio encoragado Sabe e fleming hot Fleming É tipo Super picante Super picante Super picante Então deixa ele pro final Será que esses meninos vão querer provar um pedacinho? É Então a gente tem quatro doces aqui ainda, né? E tem a pizza Que daqui a pouquinho eu vou pôr pra assar E a gente vai provar Qual dos quatro? Gente Esse? Esse Então vamos lá Esse aqui é um tablete ao leite com pedacinhos de biscoito Perfeito pedacinho de biscoito Um pedacinho pra você Querido, um pedaço maior E um pedacinho pra você E um pedacinho pra mim E a mamãe Me dá? Você ia dividir com a mamãe? Que lindo Ah, tá bom Então me dá E claro que o menor pedaço veio pra mim, né? Aí você também já é graça, né? Não julgo, não julgo Faria o mesmo Toma aqui um pedaço Esse é gostoso Mas eu preferi o de disquete Um chocolatezinho ao leite Só que o biscoito fica bem discreto Se tivesse mais Eu acho que o biscoito é meio sem gosto Realmente esse aqui O outro é melhor O de disquete É Gostei mais E você? Também O de disquete Agora a gente tem esse bis de uva passa Que é uva passa Uva passa nem todo mundo gosta Eu gosto Já deixem aqui Vocês gostam de arroz de natal com uva passa ou sem uva passa? Deixem aqui nos comentários Que é bom que eu vou até saber se vocês assistiram até aqui Com uva passa ou sem uva passa? Esse aqui é com chocolate Eu acho que vai ficar muito boa Papai Pai, esse no lado, papai? É, esse é um chocolate Vamos ver como é que é? Ah, tão tico As bolinhas Parece um cocô de coelho Um cocôzinho de coelho Parece um cocô de coelho As bolotinhas Todo mundo provando O Antônio já tá garantindo os outros É muito bom Muito bom mesmo É bom Não esperava Mas é porque a gente gosta de uva passa Se você não gosta de uva passa Dificilmente você vai gostar Porque o gosto é bem forte da uva passa Até porque tem uma uva passa Sim Não, não é como se o chocolate Tipo, disfarçasse o gosto da uva passa Não O gosto da uva passa aparece Você quer mais um Então, restam dois Você quer esse? Esse é um biscoito recheado É, uai? Feito com chocolate lácteo Hum Vamos ver de qual é O recheio é de chocolate mesmo? Então, será? Acho que não, né? Deve ser? É mesmo Olha Ele já deixou aqui, ó Porque não veio comer, né? Só que é o recheio Hum, hum É recheio É recheio É forte Hum Eu não consigo comer biscoito assim, vocês conseguem? O quê? Assim? Mordendo no meio Tem que abrir, né? Hum As crianças também não Muito bom Mas vem bem pouquinho, né? Joelho de doce Calma que o salgado vem aí Muito, muito bom E agora só falta um Que é o chocolate preferido da Laura Então, esse pode ficar à vontade Esse aqui vendia ele quadradinho com recheio E sumiu E fizeram esse aqui Que eu já tava me sentindo órfã Olha Não é tão bonito, não Que esquisito Eu esperava igual na foto Assim, cheio de gotinhas aqui por cima Mas aqui não tem Ah, é Aqui tem umas gotinhas mesmo Não tem gotinha nenhuma Expectativa e realidade Tá quase igual, vai Vou morder um pedaço que tem as gotinhas Muito gostoso Esse é bom mesmo Uhum Aí eu vou comer sozinha Pega aqui na minha mão É bem que eu só tô experimentando um pouquinho Porque é muito, muito doce Que a gente tá dando em frente Muito Acabaram os doces O Antônio tá ansioso Por uma parada que acho que não vai ser nem tão gostosa Antônio Qual dos dois você quer primeiro, meu filho? Esse Meu Deus Eu acho que é melhor o wasabi Porque se esse aqui for muito apimentado Bora Vamos esse aqui Eles vão pegar só um pedacinho assim Não abre assim não Que agonia Quem mais abre assim? Que doidice Vamos lá Vou experimentar só um pedacinho Mamãe Dá não Só um pedacinho quebrado É bem ruim Dá um pedacinho quebrado pra eles Não gostei não Pera aí Eu vou um de cada vez Aqui Não é apimentado Tem uma leve ardência Mas é bem levezinho Só é ruim mesmo Ali estravou Pera, pera, pera Olha a cara do Antônio já Vai, come E aí, Lili O que você achou? Quer mais? Quem? Oh, louco Viu, Alice gostou Não vai comer não? Um pedacinho Bem pequenininho Pelo vídeo, meu filho Você Eu vou comer também Bora, nós dois juntos Eu não quero Olha, Alice Oxi Olha, Alice Gostoso, Antônio Bem pequenininho Só pra provar Se provar, ganha chocolate Já comeu todo chocolate Que ele queria Deixa eu negociar, homem Antony, vai Deixa, deixa Come você Primeiro Você tá querendo fazer seu filho comer Mas você não comeu ainda, né Espertinha Comeu um pedacinho Mó pequenininho Pode pegar mais Pega uns três aqui E coloca na boca O final é que é ruim Ah, que eu vou falar que no início Eu não achei tão ruim Não, no início Não tô ruim Vou falar que eu não achei tão ruim Então o problema tá em mim Agora para de comer Termina de comer esse inteiro E se no final você achar que tá ok Então o problema tá em mim Não é gostoso Mas não é ruim Consigo comer Ah, então o problema tá em mim Então o problema tá em mim Aham É bom, Antony Tá, pai exagerou O Antony tá até agora E agora esse aqui que é o brabo É ruim, mas é bom A Liz quer, né Pode comer Não dá ainda para a Liz não Gostoso? É Ele foi muito tadinho Tadinho É ruim Ele teve o pipa É ruim, filho Você quer mais? Dá o chocolate para o menino Cadê? Quer chocolate? É ruim? Fala alguma coisa, meu filho Fala alguma coisa Eu falei um pedacinho Eu ia comer o pipa Ele mordeu um pedacinho Bem pequeno aqui, ó Tá bom, ele tá sobrevivendo Dá um pedacinho pequenininho Ele devolveu já Já devolveu Só dá um pedacinho Morde o pedacinho Não Então vai Agora eu vou comer É muito? Até agora nada Um pouco Comparado com aquele que a gente comeu uma vez Que é do Japão, lembra? Aham Não É um pouco Ah, tá Acho que ele ficou em choque Ele desesperava Quer mais um? É picante É pimenta Aí fica meio ruim depois mesmo É fortinho É pra cuspir fogo Tá cuspindo fogo? Vamos ali lavar essa boca Ele começa azedinho Tem um gostinho de limão É bom E vai ardendo Mais arde Assim, mas não é Não machuca Mas uma criança que não tá acostumada com pimenta Dá um piripaque do Chaves Eu quero muito ver essa imagem de novo Vem Ó, ela que tá pedindo Vai, põe na boca Alice pediu Vem cá, Alice Olha aqui pra mim E aí? Ruim? A Alice não é boba Jogou fora E aí? Quer mais? Mas é melhor do que o wasabi Ela gostou do wasabi Mas esse aqui arde O wasabi não Arde, me arde um pouquinho Acho que, ó Isso aqui que vai tirar, ó Vocês comerem o Pringles É Agora a gente vai lá pra dentro E mais tarde eu vou esquentar a pizza Mamma mia Olha lá Pizza da Turma da Mônica Eu nunca tinha visto Muito queijo Cheiro tá bom Liz, o que é que você acha? Bora comer? Deixa eu passar pro Antony Antony, olha essa pizza Você vai querer? Então, deixa eu cortar aqui pra gente Vai lá, degustador Bonita, tá Quem come pizza pela borda? Melhor do que... As que a gente comprava antigamente? Ou é a saudade Né? Ou além da saudade É a fome, né? E a fome é um tempero essencial Sim Muito boa Tá diferente das outras Aprovado Tá tão quente assim não, meu filho E aí? Gostosa? Morro de pedaço pequeno Vem Gostosa? Ela não falou nada Mas tá gostosa Aprovado E eu amei gravar esse vídeo Espero que vocês gostem também Se quiserem mais Já deixa aqui Pedido E é isso aí Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tá tocando um alarme Uma sirene Antony Ele é o papai Eu entendo Vai, Antony, carinho